Fala galerinha do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Pois é né galera, trazendo para vocês mais informação, trazendo para vocês mais dados, porque são as informações que nos ajudam a driblar essas dificuldades e diminuir o risco, porque é um mercado de alto risco, então temos que estar preparados com as melhores ferramentas para poder adentrar e desbravar esse mercado. Então como que nós conseguimos essas ferramentas? Nós conseguimos essas ferramentas através das informações antecipadas, existem as criptomoedas ali, tokens listados, os criptoativos ou criptomoedas como vocês queiram chamar dentro da Binance, e existem aqueles tokens que ainda irão estourar, mas também já estão listados ali em corretoras importantíssimas. E hoje eu trago para você ali um token, ou uma criptomoeda conforme vocês queiram chamar, que provavelmente ela tem a possibilidade de ser listada no segundo semestre agora do ano de 2022, tá? Você pode confirmar essa informação lá com o próprio portal oficial da Coinbase, que você vai estar chegando ali nessa informação e nesses dados ali que eu cheguei e estou trazendo para vocês, tá bom? Então, meus amigos, hoje aí com a queda do mercado, né? O mercado tentando se recuperar, a Bitcoin subindo aí para casa dos 41 mil, ainda não é hora de se animar, mas é hora de ficar alerta, né? Porque as altcoins começam aí também a se recuperar, ficando em verde conforme vocês estão vendo aqui em relação às últimas 24 horas. E bora partir ali para a minha opinião sincera sobre o projeto de hoje. O projeto que eu trago para vocês hoje, gente, é o Aleph, tá? A-L-E-P-H, que é o número 543. Ó, já estou até prevendo o futuro, já pensou? 50º token? Token de número 543 aí da CoinMarketCap. Conforme eu falei para vocês, ele tem um supply ali baixo, eu considero baixo ali, 500 milhões de tokens. E a cotação que ela tem hoje, não é um projeto novo, tá bom? Mas é um projeto ali que vem trazendo crescimento considerável e consistente desde o seu lançamento, tá bom? Fiz para vocês aqui também um breve resumo, né? A respeito do token Aleph. Ele está na posição aí de número 541 na classe dos tokens, categoria de blockchains, né? Cross blockchains, né? Que são as blockchains de cadeia cruzada, DeFi e outros. Fornecimento máximo dele, 500 milhões de tokens. Ele é uma cross blockchain de camada 2, né? Foco em aplicativos descentralizados. A infraestrutura relacional deles, gente, está direcionada aí para o armazenamento, para servidores, né? Grandes computadores, né? Computação ali de grande porte para depois sim chegar para o consumidor final, trazendo segurança. Isso ali quer dizer o quê? Que ele está focado em grandes projetos ali no mercado descentralizado, que atingirão o nosso mercado de cheio aí nos próximos anos, pois estamos caminhando cada vez mais para isso, né? A interconexão ali, cada um de nós seremos como se fôssemos um nó na rede ali. E esse mercado ainda tem muito que evoluir e sairemos ali aos poucos desse mercado centralizado que estamos hoje. Então, nós compartilharemos dados, compartilharemos ali internet, compartilharemos tudo através dos nós que serão gerados ali através da grande rede global que está se instalando ali ao longo do tempo. Então, quando temos um projeto ali voltado, né? Para essa área, voltado para o mercado DeFi e ainda é um projeto que está relacionado a blockchains relacionais, você pode estar ali, né? Com a interoperabilidade de redes, né? Operando em várias redes, você traz realmente uma possibilidade de crescimento em um caso de uso ali bem, digamos assim, preenchido, né? Com várias soluções para o mercado atual. Ele traz um desenvolvimento de tecnologia baseado em cruzamento de cadeia com ecossistema descentralizado e confiável, tá, gente? Esse ali é o resumo ali de Aleph. Então, você pode ter ali a oportunidade, tá? Esse aqui é o site deles, tá? Cloud Computing for DeFi Web 3 Simplified, né? O inglês aí é meio arrastando, mas é isso ali. Vamos traduzir. Computação em nuvem para DeFi e Web 3. DeFi é a Finanças Decentralizada Simplificada. Permita que seu aplicativo habilitado para blockchain acesse com segurança dados ou computação off-chain confiáveis em algumas linhas de código. Descendo aqui para baixo um pouquinho, meus amigos, eu vou mostrar aqui para vocês. Eles têm ali uma compatibilidade de cadeia cruzada com a rede Ethereum, tá? Voltando aqui para ficar mais fácil para vocês. Colocando aqui em inglês novamente. Com a rede Polkadot e Rede Cosmos, Binance Smart Chain, Solana, Avalanche e Polygon. Então, você vê ele trabalhando ali, fazendo interoperabilidade aí de redes. Vamos partir um pouco para o gráfico deles aqui, né? Para a gente poder trazer ali o nosso posicionamento, né? Olha só, galera. Esse gráfico aqui é o gráfico diário, né? Ele veio acompanhando aí a queda das demais criptomoedas no mercado desde ali o começo do ano, né? Na verdade, você vê que o mercado já começou a se deteriorar, tá? Então, você pode perceber ali que ele também teve uma alta, né? Quando chegou ali no mês 10 para o mês 11, você vê ali que ele teve um pico, né? Batendo ali em 10 do ano de 2021. E depois ele começou a fazer uma correção que durou ali mais ou menos até o meio do mês de dezembro. Tentando isso, ele fez ali um outro pico até o dia 19 do 1 e começou a correção do mercado de criptomoedas. Vejam ali como uma boa oportunidade. Se vocês pegarem aqui, tá bom? O gráfico semanal, vocês verão, tá? Que ele está fazendo aqui um fundo, né? Ele já tem ali, digamos ali, um gráfico padrão dele. Você vê que ele repetiu aqui os últimos movimentos, ó. Se você pegar aqui nessa parte do gráfico ali em março de 2021 e você vir aqui nessa parte do gráfico aqui em 13 do 2 de 2021, o tempo gráfico dele aqui, você vai ver que ele tem movimentos aqui semelhantes nesse gráfico. Hoje ele vem fazendo, na verdade ali, movimento de fundo. Vamos esperar aqui, né? Quais serão as possibilidades que ele tem aqui para poder, digamos ali, dar aquela margem de segurança na hora de encontrar o fundo para que nós possamos entrar, para que isso ali realmente tenha, digamos ali, a diminuição do risco. Porque o risco, todas as criptomoedas são de risco, mas temos que diminuir através dessas ferramentas. E voltando para o principal, meus amigos, é que caso esse token seja listado aí na Coinbase também, que é uma das maiores corretoras criptomoedas do mundo, você tem a possibilidade de ter um aumento aí, uma valorização do token, a injeção de capitalização, uma vez que ela entra para um dos maiores mercados aí, que é o mercado da Coinbase. Hoje você tem uma capitalização de mercado de 52.543.721. E você tem uma cotação de 0.26 para um produto ali, um token que tem apenas 500 milhões aí de supply. Então, vocês podem observar, tá? Vamos voltar novamente aqui para o gráfico semanal, que não é aquele projeto que dá aquela estilingada e depois vem só derretendo. Ele realmente, ele vem crescendo no longo prazo. É só vocês observarem aqui o último fundo, penúltimo fundo, penúltimo fundo, e o primeiro fundo ali que ele fez ali quando foi no ano de 2021, lá no mês de janeiro. Então, com essa possível listagem aí dentro da Coinbase, você trazendo um produto que traz um caso de uso ali magnífico para o mercado, voltado aí para as crosschains, né, as blockchains de cadeia cruzada, voltado para esse mercado descentralizado, supply baixo. Então, você tem ali a possibilidade de valorização do seu investimento. Apesar de não terem sido criados, né, com este intuito de investimento, né, o seu investimento ali, na verdade, ele é utilizado, né, dessa forma, né, você tem hoje essa ideia de investimento. Então, você tem que conhecer, pelo menos, a parte de cima do projeto para saber ali no que você está entrando, né, e assim você poder tomar a sua decisão. Então, galera, é o seguinte, hoje, a Aleph, né, que é A-L-E-P-H, está listado, né, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, nos seguintes mercados, né, deixa eu ver aqui, só voltar aqui, a internet está meio devagar, galera. Olha lá, bora lá, seguintes mercados, FTX, né, ela está listada aí também na KuCoin, na Gate.io, na Maxi, na Hydeon, você compra ela pela PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, você também tem ela lá na LaToken e na Hotbit, então ela está listada aí em corretoras também de grande porte aí, corretoras bem conhecidas e renomadas no mundo inteiro, e agora falta quem? Coinbase e Binance, né, vamos torcer para que venha essa listagem aí da Coinbase, certo? A listagem da Coinbase, a gente vai lá rápido e acaba juntando as palavras, né, mas essa listagem da Coinbase e depois, quem sabe, a listagem da Binance. Mas quem já lançou o sinal de alerta aí de uma possível listagem foi a Coinbase. Pode confirmar lá no site oficial deles, tá bom? Na parte de informativos que vocês vão ver ali, este token incluído ali na lista de possíveis listagens para o segundo semestre do ano de 2022. Beleza, galera? Então, um token barato, uma criptomoeda barata e promissora aí no mercado, né, quem sabe pode estar lá dentro da Binance logo logo ali, ou Binance conforme vocês queiram chamar, né, lutando junto com o Ethereum, Bitcoin e demais criptomoedas ali, Shiba Inu, Dogecoin, né, então vocês podem ver sim um projeto desse aí com conteúdo sendo listado a qualquer momento. Mas segundo a Coinbase, pode ser listado no segundo semestre de 2022. Então, deixo um forte abraço para vocês, não se esqueçam, deixem o seu like, eu preciso do seu like, dá um like aí, tio, por favor, coloca nos comentários aí a sua hashtag, tá bom? Deixo para você aí um forte abraço, não se esqueça, se inscreva no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.